Olá, bom dia pra você. Governo Federal lança hoje o Recicla Mais, novo programa, vai incentivar investimentos privados na reciclagem de produtos e embalagens. Programa Wi-Fi Brasil vai levar internet para mais 12 mil escolas públicas rurais e urbanas. E veja também, na série especial sobre direitos humanos, vamos conhecer as políticas públicas para a terceira idade. Quarta-feira, 13 de abril, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. 10 mil escolas públicas em áreas rurais e outras 2 mil em áreas urbanas terão internet Wi-Fi pelo programa Wi-Fi Brasil. Essa é a meta apresentada pelo Ministério das Comunicações. Todos os estados e o Distrito Federal vão ser atendidos e a instalação começa já neste mês de abril. A gente está assinando um contrato com a Telebrás e com a RNP que vamos conectar 12 mil escolas nos próximos quatro meses. Então, nós ficaremos apenas com 2.500 escolas restantes para que a gente leve conexão no segundo semestre. O investimento do governo federal será de 85 milhões de reais por ano. Até agora, foram instalados cerca de 9.800 pontos de internet do programa Wi-Fi Brasil em unidades de ensino. 93% deles em áreas rurais. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o Ministério das Comunicações também sinalizou o início da Infovia 1 do programa Norte Conectado. Foi em Macapá que nós participamos no início do lançamento de cabos nos rios da região amazônica que vai levar internet com fibra ótica para toda a região norte. E o presidente Jair Bolsonaro participa hoje no Palácio do Planalto do lançamento do programa Recicla Mais e do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Vamos saber mais detalhes sobre esse assunto com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia para você. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Olha, está marcada uma sonenidade para o lançamento desses programas hoje à tarde aqui no Palácio do Planalto. E esses programas serão formalizados por meio de decretos. No caso, um deles será assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que institui o Certificado de Crédito de Reciclagem, o Recicla Mais. O objetivo é incentivar investimentos da iniciativa privada na reciclagem de produtos e embalagens descartadas pelos consumidores. E neste mesmo evento, Natália, outro decreto será assinado que cria o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Esse plano define ações e metas para melhorar a gestão no setor. E com isso, o governo atende os requisitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada lá em 2010. Por exemplo, além do encerramento de todos os lixões, está previsto o aumento da recuperação de resíduos por meio da reciclagem, compostagem, biodigestão e recuperação energética. Segundo o governo, atualmente apenas 2,2% dos resíduos sólidos urbanos são reciclados. Natália, com você. Obrigada, Glauco, pelas informações. E o governo federal apresentou o novo sistema de preços de transferência para o Brasil. Com o projeto que começou a ser desenvolvido em 2018, o país deve se alinhar a padrões internacionais e a diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou CDE. O sistema de preços de transferência é utilizado para identificar os controles relacionados às operações financeiras entre pessoas em diferentes regras tributárias. É quando multinacionais, por exemplo, transferem lucro de um país para outro, em geral de suas filiais em direção à matriz, onde as legislações possibilitam tributações mais favoráveis. O antigo sistema brasileiro de preços de transferência implicava em dupla tributação e, muitas vezes, impedia novos investimentos estrangeiros no Brasil. Esse alinhamento vai facilitar, vai fortalecer esse nosso mecanismo de tratados. Segundo o ministro da Economia, a criação do novo sistema representa um passo decisivo para o acesso do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. São cinco ou seis países que estão nessa reta final de acesso ao CDE e o Brasil está bastante avançado. Estamos dando um passo decisivo nesse mapa, nesse roadmap para o acesso ao CDE. O ministro Paulo Guedes também falou sobre o contexto geopolítico e defendeu a importância da convergência entre instituições multilaterais para manter o estado de civilização e o funcionamento das economias. Nós não podemos mergulhar no passado, no passado de guerras físicas, no passado de sanções econômicas, interrupção de fluxo de comércio, interrupção de fluxo de investimentos. Então, eu, como ministro da Economia do Brasil, estou dizendo que o Brasil vai trabalhar sempre no sentido de reforçar os valores das instituições multilaterais. E até a segunda semana de abril, o Brasil vem registrando saldo positivo entre as importações e exportações. De janeiro até a segunda semana de abril, a balança comercial ficou positiva para o Brasil em mais de 15 bilhões de dólares, o que representa um crescimento de 1,3% em relação ao mesmo período de 2021. O resultado do acumulado do ano foi atingido graças a exportações de pouco mais de 81 bilhões de dólares e importações de quase 66 bilhões de dólares. Em abril, no lado das exportações, os destaques vêm da venda ao exterior de minérios e petróleo bruto, além de carne bovina. Já do lado das importações, o ranking de compras externas é liderado por grãos, além de minérios e petróleo refinado. E o setor de serviços cresceu 8,4% no primeiro bimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O dado é do IBGE e quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o setor de serviços. Esse setor, que responde por dois terços da economia brasileira, teve seus dados divulgados ontem pela IBGE na sua pesquisa mensal. E, para tratar de um tema tão importante e tão complexo, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, a qual nós compartilhamos a partir de agora. O que nós vemos nessa arte? Que, em fevereiro de 2022, houve uma certa estabilidade do setor de serviços, com uma ligeira retração de 0,2, que representa basicamente estabilidade, em comparação ao mês de janeiro. Já se nós considerarmos fevereiro de 2022 em comparação com o mesmo mês de 2021, nós tivemos, na verdade, um crescimento de 7,4%. No bimestre, o que nós temos como resultado de janeiro e fevereiro, em relação ao mesmo período de 2021, foi um crescimento de 8,4%. Lembrando que nos últimos 12 meses encerrados em fevereiro, ou seja, no acumulado de 12 meses finalizando nesse segundo mês, nós tivemos, então, um crescimento de 13% acumulado. O destaque, então, do setor de serviços, de acordo com o levantamento do IBGE, são aqueles segmentos associados com o turismo, como, por exemplo, transportes, que teve um crescimento de 2%, serviços profissionais com 1,4%, e os serviços prestados à família, que teve uma certa estabilidade, mas não podemos nos esquecer que, até janeiro de 2022, ele tinha apresentado nove taxas consecutivas de crescimento, o que representou, na verdade, um aumento de quase 60%, 59,8% em relação ao período anterior. Essa informação que nós temos para você hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia. Foi inaugurada em Tanguá, no Rio de Janeiro, a terceira escola do país especializada no atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista. É a Clínica Escola do Autista. A nova Clínica Escola para Autistas fica em Tanguá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O atendimento será feito pelo SUS. E, segundo a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o local buscará a autonomia dos autistas e a socialização entre as famílias. Os pais e responsáveis por cuidar de pessoas com autismo aqui na cidade agora têm, neste espaço, uma âncora, um porto seguro, onde conseguirão o atendimento necessário ao pleno desenvolvimento dessa pessoa tão amada e tão especial dentro da família. Essa é uma das salas onde os alunos vão estudar e fazer atividades pedagógicas. A Clínica Escola tem os ensinos infantil, fundamental e médio, e também oferece atendimento na área de saúde. Essa é a terceira unidade do país com esse modelo. Santos, em São Paulo, e Itaboraí, também no Rio, são cidades que já contam com uma estrutura igual. A Clínica de Tanguá também tem consultórios e uma piscina para aulas de natação e recriação dos estudantes. As pessoas com autismo têm, a par das suas limitações, grandes potencialidades que podem servir de incentivo a outras pessoas e mais, para a sua realização na nossa sociedade. A nova Clínica Escola atenderá 100 alunos autistas e suas famílias. Eles terão apoio de assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicopedagogos. Pais, mães e cuidadores, vocês não estão sós. Ao receber o diagnóstico do autismo, cada um de vocês inicia uma jornada pela inclusão. Tenho certeza de que caminhamos juntos. Cuidar da pessoa idosa, incluí-la no mercado de trabalho e combater o preconceito e a discriminação. Na terceira reportagem da série sobre direitos humanos, vamos conhecer as políticas públicas voltadas para a terceira idade. No Brasil, cerca de 37 milhões de pessoas têm 60 anos ou mais. Os dados de 2021 são do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Essa população, mesmo com os direitos garantidos na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso, que asseguram políticas de atendimento, acesso à justiça e proteção, é vulnerável e sofre discriminação. Apenas em janeiro deste ano, mais de 5 mil denúncias e 27 mil violações contra a pessoa idosa chegaram à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Vale destacar que uma única denúncia pode conter uma ou mais violações. Nós entendemos que a discriminação, ela ocorre sempre na esteira de alguma violação de direitos associadas. Uma vez que um ser humano, através das suas atitudes ou omissões, ele passa a se portar perante um outro ser humano, colocando-o em uma condição de subalternidade ou de inferioridade, ele já passa a cometer várias violações de direitos, das quais o Brasil hoje reconhece através da Constituição Federal, no artigo 5º, e também em outros compromissos internacionais. Além da estratégia de combater o preconceito contra a pessoa idosa, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também implementa uma série de ações que visam a promoção e defesa dessa população. Uma delas é o Pacto Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, 19 estados já aderiram à estratégia que tem como metas ampliar o número de conselhos e fundos municipais da pessoa idosa. O governo federal também investiu em instituições de longa permanência para idosos e criou o Auxílio Financeiro Emergencial no montante de 160 milhões de reais. Estamos lançando agora também a política de cuidados. É algo inédito que vai tratar não só da pessoa idosa, mas como também a criança, os deficientes, as doenças raras, englobado nesse programa que estamos entregando à nação brasileira na criação da política nacional de cuidados. E ainda tem o programa Viver, que amplia a inclusão digital e social da pessoa idosa. A iniciativa investiu nos últimos três anos mais de 7 milhões e 300 mil reais. A forma como a gente tem de enfrentar é tirar essas pessoas da invisibilidade, torná-los também atores ativos na sociedade, para que a gente construa uma relação intergeracional e de respeito mútuo. E amanhã você vai ver as políticas públicas para combater a discriminação racial. E a gente fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri